Olá, meus amigos, Dr. Gabriel aqui. Hoje eu quero explicar pra você três dicas incríveis pra você acabar com a bursite do ombro. Bursite do ombro é causador, geralmente piora a dor pra elevar, ou se você tá pendurando uma toalha, ou fazendo, parafusando alguma coisa alta, geralmente piora a dor da bursite. É aquela dorzinha chata que muitas vezes dói de noite, quando você deita em cima do braço, ele incomoda também. E a bursite, então, é muito comum. O que é bursite? Bursa, em latim, quer dizer bolsa. E essa bolsa que a gente tem dentro da nossa articulação é uma bolsinha de líquido que é feita pra facilitar a lubrificação e o escorregamento dos nossos tendões, pra gente mexer com mais suavidade o nosso ombro. E essa bursa pode inflamar, e a bursite dá muita dor. Pode estar ou não associada com a tendinite. É muito comum a bursite do ombro estar associada com a tendinite do manguito rotador, que são os tendões do ombro. A gente chama de manguito rotador, porque eles parecem um manguito assim, eles cobrem toda a cabeça do úmero. E eu vou te dar, então, hoje, três dicas pra você resolver essa bursite, mas antes eu queria pedir um favor pra você. Eu queria que você me ajudasse a crescer esse canal. Como você pode ajudar? Curtindo esse vídeo, assistindo até o final, e deixando um comentário aqui pra mim do que você queria aprender, como eu posso te ajudar a fazer um vídeo que seja interessante pra você. Me dá uma dica de tema, tá bom? Deixe um comentário aqui, curte o vídeo e compartilhe com seus amigos. Qual a primeira dica pra você se livrar, acabar com a sua bursite? É a maneira de dormir. Primeiro, qual é a melhor maneira de dormir se você tem bursite? De barriga pra cima. O que você pode fazer? Botar uma pequena toalha de rosto dobrada entre as suas escápulas. Escapula, esse osso aqui, né, que a gente chama também de, do mundo leigo, de palheta. Então, você botando entre as suas escápulas, seu ombro vai um pouquinho pra trás e relaxa. Diminui a pressão na sua bursa do ombro. Então, essa é a melhor maneira. Eu não consigo dormir de barriga pra cima. No meio da noite, eu me viro. Então, eu durmo de lado. Procurar, então, se você tem uma bursite do lado direito, dormir do lado esquerdo. Porque daí você diminui a pressão no ombro direito. Se você não consegue, e eu não consigo, não sei porquê, eu só consigo dormir virado pro lado direito. O que você pode fazer pra diminuir a pressão? Você faz uma técnica muito interessante. Pega um travesseiro e bota aqui no seu tórax. Então, ele afasta o seu tórax um pouco do colchão, diminuindo a pressão no seu ombro. Porque se você não tiver travesseiro, a pressão do colchão tá direto no ombro. Quando você bota o travesseiro, você afasta um pouquinho, relaxando a pressão do colchão com o seu ombro. Então, é outra técnica pra dormir. Segunda dica é você evitar atividades no nível acima do ombro. O que eu digo? Digamos que o nível zero seja o seu ombro. Esse nível aqui. Então, evitar de fazer coisas acima desse nível. Pegar coisa, pendurar toalha, amarrar coisa. Então, evitar fazer essas atividades acima do nível do ombro, você diminui o impacto, diminui também a inflamação dessa bolsa. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica que muita gente erra é você ter uma posição pra mexer no computador. Eu sei que muita gente fica num computador e fica numa posição inadequada, mesmo achando que tá uma boa posição. 90% das pessoas que eu falo, que acham que tem uma boa posição pra mexer no computador, não tem. Por quê? Mesmo que você apoie o seu computador, por exemplo, numa mesa, ou o teclado numa mesa, esteja relaxado, se você tá com o braço, assim, horizontalizado, né, levantado, você já sobrecarrega os seus tendões do maniguito do rotador e pode piorar também a sua bursite. Então, é importante que o seu braço fique exatamente na linha do tronco. Então, exatamente na linha do tronco e você entre com a sua cadeira na mesa e fique digitando dessa forma aqui, sem ter que botar o seu braço pra frente. Então, muito importante essa postura. Eu tenho certeza que se você tiver esses três cuidados pra dormir, evitar atividades acima do ombro e uma postura sentado pra mexer no computador, você vai melhorar bastante a chance de você estar sofrendo de bursite e de se transformar também numa tendinite. Então, se você fizer essas três dicas que eu te dei, tenho certeza que vai diminuir as suas dores no ombro. E eu queria falar de um caso que eu apliquei. A minha esposa tava com a tendinite, que é muito parecida com a bursite, até tinha um pouquinho de espessamento da bursa e eu apliquei o plasma rico em plaquetas, que a gente tira do próprio sangue, esse plasma que é rico nas células, que se chamam plaquetas, e essas células plaquetas participam da regeneração. Então, eu fui com o ultrassom aqui, apliquei exatamente esse plasma rico em plaquetas dentro da bursa dela e em um dia ela tava melhor. Então, é um tratamento incrível. É o plasma rico em plaquetas. É um tratamento que a gente faz regenerativo e eu associo ele, geralmente, com o protocolo R3. O que é o protocolo R3? É um protocolo que eu utilizo nos meus pacientes. Eu já escrevi capítulos de livros internacionais e artigos científicos falando sobre esse protocolo, que tem a reparo tessidual, reparo dos ligamentos, reparo dos músculos, tem a recuperação do solo. O que é a recuperação do solo? É como se fosse um solo que precisasse ser fértil, que a gente bota os nutrientes, a gente recupera o nosso corpo como se fosse um solo, com vitaminas, minerais, suplementos, como, por exemplo, o açafrão, que podem acelerar a recuperação. E o terceiro R do protocolo R3 é a redução sensitiva. A gente aumenta a sua tolerância à dor, fazendo com que você diminua as dores no seu corpo e tenha uma vida mais independente, mais saudável. Espero que essas informações tenham te ajudado. Deixe um comentário aqui pra mim, aqui embaixo, sobre o que você gostaria de ver nesse canal. Não se esquece de curtir esse vídeo, que assim você tá me ajudando. compartilhando com seus amigos também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí